Agora você internauta fica plugado com as informações do mundo, da TV e da fama. Famosos na web. Humorista do SBT vence processo contra autores de música de Luan Santana. Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. Um dos maiores sucessos do cantor Luan Santana, a música Amar Não É Pecado, virou motivo de batalha judicial, não necessariamente por conta do cantor, mas sim por causa dos próprios autores da música, que entraram na justiça contra o humorista Vinícius Vieira do SBT. O processo se iniciou em São Paulo no ano de 2012, quando Vini fez uma paródia da música durante sua participação em uma rádio. Os autores da canção entenderam que a obra acabou sendo ofendida pela paródia de Vinícius, exigindo uma indenização de 200 mil reais. De acordo com o colunista Léo Dias, a justiça entendeu que não houve ofensa. Sendo assim, o comediante acabou saindo vitorioso do processo. Aparentemente, o cantor Luan Santana não tem nada a ver com a história. Se você gostou dessa informação e desse vídeo, dá uma carimbada de like agora, galera! Inscreva-se no Famosos na Web, vai lá! Ative as notificações, deixe seu comentário! Internauta informado é internauta plugado! Famosos na Web, a fama e a TV, a qualquer momento de volta, pra você internauta! Pra você internauta!